A irmãzinha tá seguindo um caminho de doces. Oh-oh! Você tá trancada numa prisão de Lego agora! Isso! Já que você é prisioneira, eu vou fazer comida de cachorro. Eca! Já sei! Oh, não! Eu tenho um explosivo! Tem policiais aqui! Isso é péssimo! Esse explosivo é uma má ideia! Vocês dois, venham aqui! Venham aqui, seus pestinhas! Vocês dois estão presos por usar um explosivo! Vamos levá-los pra cadeia! Bem-vindos a Irmã contra Irmão na cadeia! Essa é a cela de vocês! Entrem aí! Ai, tá tão sujo! Eu não quero morar nesse lugar! Isso é tudo culpa sua! Por favor, deixe eles irem. Vocês vão pra uma cela diferente! Nossos filhos! Deixe eles saírem! Saiam daqui! Pais não são permitidos na prisão das crianças! Eles vão continuar brigando! Policial! Socorro! O que foi? Policial! Eu preciso de outro vaso! Tá muito fingido esse aqui! Que nojo! Você vai usar o banheiro VIP! Será que o banheiro VIP é diferente? Gente! Uau! Parece limpinho e cheiroso! Uau! Mas o vaso é muito grande! Socorro! Ufa! Ainda bem que eu consegui sair! Já sei! Preciso de uma meia calça pra fazer um truque! Vou colocar isso em cima do assento do vaso! Depois eu vou cortar um buraco no meio! Pronto! Agora eu posso sentar confortavelmente! Mas e eu? Eu preciso usar o banheiro também! É só usar uma escova de banheiro! Aqui está! Isso é tão nojento! Eu não vou usar isso! Deixa pra lá! Eu vou usar esse aparelho de mão! Preciso daquela boneca da Ariel! Depois vou colocá-la num bastão! E agora sim! Uma boa escova de banheiro! Eu limpei o vaso rapidinho! É, claro! E ela ficou toda suja! Agora preciso de uma meia! Eu vou encaixar no assento do vaso pra finalmente sentar! Ah, perfeito! Ah, não! Eu tô doente! O que vamos fazer com ela? Ela tá muito doente! Não esquenta! Eu cuido disso! Olha! Tem gengibre aqui! Isso vai ajudar com o seu resfriado! É gostoso? Isso é horrível! Eu prefiro comer pipoca! Ah! Só sobraram os grãos! Isso é tão irritante! Já sei! Vou esquentar óleo e colocar os grãos pra virarem pipoca! O cheiro tá tão gostoso! Agora eu vou colocar o gengibre pra dar um saborzinho extra! E tá pronto! Agora é só provar! Hum, delícia! Oitê! Hum, esse cheiro tá uma delícia! Até os policiais querem provar! Eu também quero um pouquinho, por favor! É! Vamos cuidar dele agora! Pipoca? Não, você não alcança! Hahaha! Por que você não tenta esse ímã e vê se ele atrai a pipoca? Hahaha! Ah, que isso! Eu só queria uma pipoquinha! Hã? Ele puxou um lenço? Eu posso usar isso pra tirar o meu catarro! Ah! Eu preciso lavar o meu rosto! Acho que com essa água suja não vai rolar não! Ah! Ah, que barulho é esse? Vamos olhar! O que aconteceu com o seu rosto, garotinha? A água tá muito suja! Ah, eu vou vomitar! Eca! Isso não vai dar certo! Aqui, um lenço umedecido! Vamos limpar o seu rosto com isso! Prontinho! Agora, o que fazer com essa água suja? Podemos usar esse bico? É só colocar na torneira e ele vai filtrar a água suja na hora! Tenta! Uau! A água tá limpinha! Geralmente eu posso lavar o meu rosto! Bom trabalho, policial! Fico feliz em ajudar! Uau! Essa água tá muito suja! Não dá pra beber isso aqui, não! Que nojo! Policial! Socorro! O que foi? Tenta provar essa água da torneira! Deixa eu ver! Eca! Isso é horrível! Acho que eu vou desmaiar! Ups! Eu mesmo faço isso, vai! Já sei! Preciso de uma garrafa d'água grande! Vou colocar um lenço por cima! E depois preciso de algum punhado de areia e vou colocar tudo dentro! Agora preciso de pedrinhas! Quando eu derramar a água suja, as pedrinhas e a areia vão filtrar a sujeira! Isso me deixa com água limpa! Finalmente eu posso tomar um golão d'água! Ah, tão refrescante! Tá bom, crianças! Hora de lavar roupa! Me entrega as suas meias sujas, por favor! Claro! Eita! Essas unhas já tiveram dias melhores! Aqui estão as minhas meias! Essas crianças são muito nojetas! O que eu vou fazer com as minhas unhas? Ah, já sei! Eu tenho tesouras! Primeiro vou cortar algumas mechas do meu cabelo, assim! Depois vou passar cola na minha unha do pé pra grudar o cabelo! Olha a minha obra-prima! Unhas do pé cabeludas! Você, me dá as suas meias sujas! Não dou! Você tem que entregar as suas meias sujas! Ah, tá bom! Eu mesmo faço isso! Puxa! Puxa! Ah, esse cheiro de chulé é demais! O que eu faço? Já sei! Vou cortar as pontas das minhas meias! E assim, as minhas unhas do pé vão aparecer! Elas são muito descoladas, né? Eu tô com uma espinha enorme! Quero tanto espremê-la! Será que é gostoso? Hum! Que delícia! Ai, não! Lá vem o bolo de espinha gigante! Ah! O que aconteceu com essa garota? Por que ela tá gritando? O que foi? O que foi? O que é isso no seu rosto? Ah, isso! São só M&M's! Hum, delícia! Precisamos usar essa seringa pra três espinhas gigantes! É só apertar e ela vai começar a tirar todo o pus! Pronto! Sem espinhas! Legal! Ai, não! Eu tô cheio de espinhas! Socorro! Socorro! Essa não! Espinhas! Nada que pasta de dente não resolva! É só colocar um pouco de pasta de dente nas espinhas e depois esfregar! Tá, eu sei que elas ainda estão aí, mas é só coçar que elas saem! Agora eu tô lindão de novo! Talvez eu encontre algo útil aqui no lixo! Pasta de dente e papel higiênico? Que combinação perfeita! Vou espremer um pouco de pasta de dente no papel e mastigar! Hum, isso não é o chiclete que eu esperava! Ah, um copo e um barbante! Eu fiz um telefone de copo! Vou colocar no outro lado do vaso e enviar pra minha mãe! Um copo? Ah, oi, querida! Mãe, eu preciso de comida! Vou colocar os doces favoritos dela no copo! Skittles e marshmallows! Depois eu vou dar descarga e mandar pra ela! Bem, isso parece interessante! Uau, marshmallows! Eu também tenho pasta de dente! Vou espremer numa garrafa vazia de Coca-Cola, depois vou sacudir! Uma bebida mentolada! Uuuuh! Eu vou escrever um bilhete dizendo que preciso de refrigerante! Depois eu vou enrolar e colocar dentro da garrafa vazia de Coca-Cola! Vou dar descarga e esperar que o papai veja! O que é isso? Meu filho precisa de ajuda? Ainda bem que eu tenho uma garrafa enorme de Coca-Cola aqui! Vou despejar no vaso e enviar pra ele! Uau! Uma fonte de Coca-Cola! Finalmente, um pouco de refrigerante! Hum, que delícia! O que vocês vão fazer? A gente só vai dar um mergulho! Ai, coitada da Rainy! Esses valentões estão mergulhando a cabeça dela no vaso sujo! O que tá acontecendo aqui? Ups, estamos encrencados? Só vim aqui trocar o calendário! Tudo certo, rapazes! Ah, bom! Então vamos continuar a diversão! Para! Eu tô ficando tonta! Odeio vocês, valentões! Vocês vão ver a minha vingança! Igualzinho a uma escova de vaso! Vem aqui, Hailey! Ha, ha! A Hailey tá em afuros! Hã? A partir de agora, a Hailey é a nova professora! A primeira lição que ela vai ensinar é como limpar uma privada! Hum, parece que o jogo virou, hein? Continuem, rapazes! Vocês só param quando eu mandar! Ah, você me bateu! Você me bateu primeiro! Uuuh! Ai, a vingança! Nada de doces na sala! O que é isso na sua boca? Pode cusper! É só uma goma em formato de olho! Ah, você é uma estraga prazeres! Próxima! Por que sua barriga tá tão grande? É que eu tô cheia! Ah, sério? Tenho que ver por mim mesmo! Ah, ha! É um monte de doces! Não pode entrar com eles! Vou escanear você também! Bom, sem doces, pode ir! Ele não sabe que eu guardo os doces nos bíceps! Que cheiro é esse? Uh, eu acho que eu vou vomitar! Ei, grandão! Acho que você precisa desse sabonete, hein? Uh, preciso de um momento! Uh, tenho uma ideia! Espera um pouco, eu já volto! Sei que lanches não são permitidos aqui dentro, então vou fazer um truque com o Skittles! Primeiro vou agrupar cada cor! Depois colocá-las numa seringa! Coloco numa tigela com água quente pra derreter e espere um pouco! Olha! Os Skittles viraram líquido! Coloco tudo num recipiente separado e deixo endurecer! Skittles disfarçados de sabonete! Eu pego pra você, policial! Posso entrar agora? Espera aí! O que é isso? Ah, um sabonete pro Adam! Lembra como ele é fedorento? Claro, ele precisa de um banho! Que delícia! Que delícia! Uh, você está certa! Vai lá, faz ele tomar banho! Pronto! O truque funcionou! Hum, que delícia! Desde quando a gente come sabonete? Eu vou experimentar! Hum, que delícia! Caramba, você comeu um sabonete de verdade? Haha, ele ficou tão cheio que arrotou folhas! Estamos famintos! Queremos comida! Experimente esse mingarra! Uh, minha vez! Uh, que cheiro horrível! E você, garotinha? Ups! Eu deixei a minha verruga ali! Pronto! A minha verruga voltou pro lugar! Tá bom, aqui a porção do Adam! Um rapaz tão bonitão! Que nojo! Um hambúrguer delicioso pro policial! Hã? Podemos comer hambúrguer também? Por favor! Tá, tá! Vou colocar uma cortina pra vocês não me verem comendo e não ficarem com vontade! Pelo menos a gente tem uma maçã! Isso é uma minhota? Eita, eles jogaram a maçã e ela caiu no pote de Nutella do policial! Que nojento! Eu não quero mais Nutella! Vocês podem ficar com ela! Uhul! Conseguimos um pote de Nutella! Peraí, tem um pegador! Vamos pegar os Skittles do policial enquanto ele dorme! Peguei tudo! Duas coberturas! Perfeição! Eu vou pegar um Skittles só! Eu quero comer muitos! Bom apetite, pessoal! Isso, aneca boa! Esses são os meus Skittles? Eu quero de volta! Vem cá, queridinho! Não, não! Vou fazer mais comida pra você! Vou entregar as suas provas! Cara fedido! Você tirou um C menos! Uau! A Haley tirou um A menos! Um F? Claro que é você, Joshua! Amélia tirou um T menos! Quê? Mas eu estudei muito pra essa prova! Tá bom, me devolvam as provas! Ainda preciso registrar as notas! Uhul! Eu tô de muito bom humor hoje! Tchau! Vou colocar essas provas na mesa! Queremos mudar as notas! Por favor! Eu cuido disso! Todo mundo pra trás! Por que eu tô vendo estrelas? Proteção é essencial! Eu vou abrir o portal com a minha lixa de unha! Olha! Posso passar pelo tubo de ventilação! Peguei as provas! Tô voltando! Isso! Conseguimos? Não! Gente! Quê? Peguei as provas! Você é tão esperta! Agora todos podem alterar as suas notas e fazer parecer que tiraram um A mais! Não importa qual letra seja, quando você sabe como transformá-la num A, né? Isso! Todo mundo passou! Mandaram bem, gente! Cheguei na aula, professor! Vai pro seu lugar! Por que todo mundo tá reagindo assim com meu rosto? Nossa! Olha no espelho! Ai! Vou desmaiar! Saiam da frente! Vou ressuscitar a paciente! Doutora! O problema dela é no rosto! Entendi! Acho que ela tem catapora! Vamos ter que aplicar uma vacina nela! Não precisa ter medo! Não tem agulha! É só uma máscara! Olha! Ela não tá nem se mexendo porque não dói! Tá na hora de tirar a máscara! Tá pronta? Vou ser delicada! Olha! As manchinhas de catapora sumiram! Uau! Eu me sinto ótima de novo! Hey! Viva Rayleigh! Hora de começar a prova! Professor, preciso ir ao banheiro! Aqui está o seu papel! Eu vou me esconder embaixo da mesa! Vocês podem começar! E você vai fazer a prova mais difícil! Ha ha ha! Quê? Ai, não! Eu já sei! E eu vou procurar as respostas no meu celular! Ahem! O que acha que tá fazendo? Colando na minha prova? Ai, não! O celular caiu num balde tóxico! São luvas? Eu vou encher a luva e transformá-la num balão! Depois vou usá-la como mão falsa! Enquanto eu uso a minha mão de verdade pra segurar o celular e procurar as respostas da prova! Olha, professor! Terminei! Deixa eu ver! Ótimo! Você tirou a nota máxima! Uhul! Consegui! Bate aqui! Eita! O truque da Amélia foi descoberto! Minha mão tá ótima! Pessoal, prestem atenção! Parece que ninguém tá ouvindo a aula! Tá parecendo uma guerra! Parem! Vocês ouviram isso? Tem alguma coisa no céu? E tá vindo! Acabou a luz! Socorro! Eu não tô vendo nada! Eu tô ficando louco! Nada de pânico, pessoal! Ainda bem que eu trouxe uma luminária! Olha, venham aqui me ajudar! Cada um pega uma luminária! Amélia, pode me passar o pote? Joshua, pode me passar as esferas de água? Peguem uma bala e coloquem no pote de água! Agora, despejem as esferas de água! Olha só quantas bolhas! Olá! Uma luminária caseira! Uau! Isso é incrível! As luzes voltaram! Eba! Vamos voltar pra aula! Espera! Não são... Quatro de vocês? Cadê o outro? O que é aquilo tremendo? Uau! Eu sou muito durão! Mas gritou feito bebê! Uau! Tô surpresa que uma garotinha tão pequena consiga tomar uma garrafa inteira de coca! Ops! Preciso muito ir ao banheiro! Por favor, me deixa ir! Tá bom, pode ir! E a gente? Vocês podem ir depois que terminarmos! Eu não consigo mais segurar! Ah, já sei! Eu vou fazer cocô nas plantas! Quando a natureza chama, voltamos pra própria natureza! É? Isso é um dia inteiro de comida, com certeza! Quase terminando! Isso é que é adubo natural, hein? Ei, preciso adubar as plantas! O que tá havendo aqui? Não precisa! As plantas estão bem! O que é esse negócio? Pode trocar pelo meu equipamento de exercício! Ah, legal! Isso vai me fortalecer os bíceps! Yeah! Eu vou me esconder atrás das plantas pra fazer xixi nesse banheiro portátil! Ah, finalmente! Que alívio! Ops! O policial! Eu vim regar as plantas! Eu já reguei! Tchau! Ufa! Voltei! Aqui está o seu tubo! Valeu! De nada! Aqui tá seu aparelho! Posso voltar a usar esse tubo! Hã? Vou apertar agora! Não! Eita! As coisas vão ficar explosivas! Rápido! Vamos nos esconder aqui na quadra! Vamos nos esconder atrás das caixas! Escolham as suas caixas e salvem-se quem puder! Os alunos estão em esconderijos! Ah, pra onde eles foram? Hum, como eu... Ah, já sei! Hora de girar a roda pra escolher a minha arma! Vamos ver qual dessas eu vou usar para destruir as caixas! Roda, roda, roda! E tantas opções! Uma seringa! Quer dizer que vou convocar o médico malvado! Uau, que seringa enorme! Cadê o meu beijo? Vai fazer o seu trabalho! Ai, eu tô tão nervosa! Ai, não! Eu acho que tem alguém vindo! Acho melhor começar com essa caixa de basquete! Lá vamos nós! Tchau, tchau! Quem quer que esteja aqui dentro! Ótimo! Ai, não! Ele furou o meu chapéu! Tá presa! Você claramente não consegue fazer o seu trabalho direito! Então deixa comigo! O chapéu! Parece o chapéu da pome! Ela deve estar se escondendo nesta caixa! Agora te peguei, garota balhaça! Ai, não! Ai, ai, ai! Tenho que continuar evitando a agulha, senão ela vai me atingir! Eita, a bola tá esvaziando! Ah! Ah, 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 ah! Isso foi muito inteligente! Você não pode mais se esconder de mim! Eu te peguei! Eu aceito o meu destino! Vamos lá! É melhor você se comportar na sua cadeira! Vou te prender com algemas! Tá perfeito! Ah! 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 Vou riscar a pomele da lista! E agora, os outros! Próxima arma! Vamos girar a roda! Eu tenho um balde cheio de geleca! Alguém vai se dar bem mal! Hum, eu vou despejá-la na caixa gigante da caneca Stone! Ah, não! Ela sabe que eu tô aqui! Lá vamos nós! Ah, pão, pão de geleca! Ah, ah, o Ken foi capturado! E olha a cara dele! Eu desisto, professora! Vamos lá pra sala! E senta aí! Oh, não! A sala de aula não! Eu deveria te algemar pra garantir que você não escape! Ha, 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 ha! O Ken foi capturado! Vamos lá! Eu tenho mais alunos pra pegar! Tá bom! Vamos ver quem vem a seguir! Roda, roda, roda! A polícia! Vejo que você trouxe um cachorro com você, policial! Cheiro qualquer coisa que achar suspeita! Tô assando um churrasquinho porque tô com fome! Bom, o cachorro tá doido pra comer essa comida aí! Ah, não! Temos que despistar o cachorro! Leve as linguiças pra outro lugar! Vai, 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 vai! Oh, oh! Mãozinha colocou as linguiças na professora! O cachorro! Não! Belo truque! O cachorro parejou as linguiças! Agora é a minha chance de escapar! Vou me transferir pra um novo esconderijo! Ah, sai daqui! Deixa comigo! Que bagunça! Quem estiver atrás dessa caixa vai pagar por isso! É hora de destruir de uma vez por todas essa caixa com uma bola de demolição! Hã? Tá vazia! Mas com certeza tinha alguém aqui! Oh, essa pessoa é esperta, hein? Eu te pego na próxima! Melhor girar de novo! Vamos ver! Músculos! Isso vai ser emocionante! Olha só esse grandalhão! Quero que você levante aquela caixa ali! Rápido! Invocando minha super força! Vou soprar pra que ele não consiga levantar! Por que tá tão pesado? Por que você não consegue levantar? Acho que tá na hora de mostrar as minhas habilidades físicas! Eu cuido disso! Você é fraquinho de mim! Sai daqui! Eu consigo fazer isso sozinha! Ah, não! Eu tô ferrado! Aí está você, garoto do ar! Não contava que eu seria uma dobradora de força, ó! Vamos pra aula! Não! Eu não quero ir pra aula! Suas reclamações não me comovem! Agora vamos ver quem mais está na lista! Ang foi pego! E ainda tem mais pra pegar! Vamos girar a roda! Um machado! Haha! Eu adoro isso! Hora de acabar com esse jogo de esconde-esconde! Ah, não! Ela achou a gente! Saiam! Saiam! Eu sei que vocês estão aí dentro! Não me façam usar esse machado em vocês! Tá bom! Eu vou pegá-las pessoalmente! Olá! Agora eu peguei vocês! O que vamos fazer? Sua espinha! Vamos usá-la como uma pistola de água! Ei! Isso é nojento! Parem! 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 Ai! Foi no meu olho! Eu não consigo ver! Olha! Vamos escapar pelo duto de ventilação! Boa ideia! Cuidado com a cabeça! É bem apertado aqui! Ai! Vai rápido! Eu não consigo respirar! Onde estão essas crianças agora? Eu consigo sentir o cheiro de onde foram! Avante! As meninas chegaram à cafeteria! Ela tá vindo! Vamos nos esconder atrás das caixas! Eu vou me esconder nessa aqui! Cadê elas? Essa perseguição toda me deixou com muita sede! Uau! Uma garrafa enorme de Coca-Cola! Que timing! Perfeito! Eu poderia acabar com uma garrafa dessas! Mas a Bandinha tá lá dentro! Eu tenho um canudo gigante! Pra Coca-Cola gigante! Ai não! O que tá acontecendo? Que delícia! A garrafa vazia vai mostrar onde eu estou! Aham! Aí está você! Eu te peguei agora! Vamos pra sala! Finalmente eu te peguei, garota estranha! Nossa! Eu vou me agimar, tá? Além disso, pode riscar agora! Pare de me dizer o que fazer! O meu trabalho é ser assustadora! Eu tô ficando com tanta fome! Ah, espera! Eu tenho que girar a roda! Vamos ver... Espera aí! Já tá na hora do almoço! Eu não quero isso! Vamos trocar pra garrafa e faca pra eu poder comer o almoço! Muah! Garrafa e faca prontos! Hum! Pizza deliciosa! Vou cortar um pedaço! Ah! Não! Ela me ajudou! Uma pizza suculenta, por favor! Não! Eu tô ferrada! Então, você estava se escondendo ali o tempo todo! Vamos pra aula, ok? Eu vou te agimar a mesa também! E para de chorar! É irritante! Aham! Essa é a última da sala! Agora todos estão presentes e podemos começar a aula! Olhem já pro quadro! Tem regras novas que vocês têm que seguir ou não vão gostar das consequências! Temos novas regras pra seguir a partir de agora! Olhem o quadro! Oh, não! Oh, não! Veja que já temos delinquentes! Acho que você precisa de um banho pra se livrar dessa cor de cabelo! Ops! Desculpa! Eu não gostei do meu novo penteado! Nada de cabelos coloridos! Qual é o comprimento do seu cabelo? Parece que precisamos cortar! Você não é a Rapunzel! Não precisa de cabelos tão longos! Meu cabelo! O meu cabelo é curto e natural! O que você vai cortar? Eu não fico legal sem as minhas correntes! Nada de acessórios! E você, garota popular! Ah, não! Vamos verificar suas unhas primeiro! Ah, elas estão muito além do limite! Agora, vamos cortá-las! Isso é tão satisfatório! Nada de unhas compridas! Vem aqui, querida! Sim, senhora! Maquiagem não é permitido! Viu? Sua maquiagem está tão grossa que transferiu pro papel! Ninguém tá olhando! Eu posso colar meu chiclete embaixo da mesa! Oh-oh! Não, não! Você joga isso no lixo! Muito bem! Eu tenho um chiclete de tubo! Pessoal, chega mais! Podemos compartilhar! Uau! Que delícia! Hum! Eu também! Eu também! Hum! Que delícia! Quem consegue fazer a maior bola? Eu vou primeiro! Não! Não! Isso aí! Eu consigo fazer o meu chiclete virar uma espiral! Incrível! Oito menos quatro dá cinco, né? Você tá tentando testar minha paciência! Errado! Quê? Coitada da nerd! Pensei que você fosse inteligente! E você? Hã? Vem aqui no quadro escrever a resposta certa! Hum! Eu vou pensar! Muito lento! F! Eu nem comecei! Oito menos quatro é... Quatro! Bom trabalho, Aiden! Termina o resto dos problemas, então! O tempo começa... Agora! É melhor começar a contar! Será que o Aiden vai terminar a tempo? Ai, não! A ampulheta está indo muito rápido! Quase lá! Para! Acabou o tempo! Ah, não! Você tirou um F! Ah, droga! Cansei desse chiclete! Vou colar embaixo da mesa logo e me livrar dele! Eu vi isso! Raspe todo esse chiclete ou eu vou raspar a sua língua! Ah, já tirei! Mas eu quero que você tire todos eles! Quê? Ah, tá bom! Eu vou fazer isso agora! Caramba! Coitado do Aiden! Tem tanto chiclete lá embaixo que virou uma bola gigante de chiclete! Agora, coma! Você quer que eu coma esse chiclete que parece um cérebro? Não, não, não! Ai, eu não consigo nem olhar! Acho que eu vou vomitar! Ah, vamos sair daqui! Eu tenho um chiclete meu e vou colá-lo embaixo da mesa! Eles não sabem que todos aqueles chicletes eram meus! Qual é a última fofoca? Quê? Eu tô confiscando isso! Celulares não são permitidos! Agora, cuspa isso! Eu sei que você tem cola escondida nessa boca! Ah, nojento! Ei, CDF! Você primeiro! Eu consigo sentir... O celular! Tem algo mais? Ahá! Mostra suas mãos! E tem uma cola escondida no seu suéter! Mas como é longa! Já chega! É minha vez! Eu tô disposto a entregar o meu celular! Bom aluno! Mãos ao alto! Oh! Ai, ela sabia que eu escrevia a cola nos meus braços! Por favor, eu sou inocente! Vamos ter que esfregar! Ai, que dor! Quem leva uma bola pra uma prova? Quem tá disposto a colar? Claro! Não, não, não! Eu fingo ter quebrado meu braço pra esconder o meu celular dentro do gesso! Espera aí! Que gesso é esse aí? Eu quebrei o braço! É mesmo? Só vou fazer uma ligação rápida! E por que tem um toque de celular dentro do seu gesso, hein? Você foi pego! Eu sabia! Me dá esse gesso! Que tal quebrarmos o seu braço de verdade, hein? Ou eu quebro o seu celular em vez disso? Pronto! Pronto! Agora, siga em frente e comece a prova! Você não deveria se curvar na mesa enquanto escreve! Como eu resolvo isso? Ah, já sei! Aqui! Use isso como guia! Legal! Isso é muito fácil! Todo mundo está se saindo tão bem! Hã? É a minha vez! Saia! O mal voltou! Vejo que tem um aluno sem guia! Por que eu tô nesse negócio? Eu não consigo escrever! Terminamos! Hora do lanche! Me esperem! Isso é muito pesado! É hora de corrigir as provas! Uau! Esse aluno acertou tudo! Terece um A mais! Hum... Eu tenho uma pilha enorme de provas pra corrigir! Isso vai me cansar! Nossa! Ela tirou um F! Mas a Vitória é muito querida! Eu vou transformar isso num A menos! Próxima! Ai, que pena! É outro F! Mas o Aiden é tão esforçado! Tá bom! Também vou dar um A menos pra ele! Agora... Essa! Ah! O Daniel é encantador! É melhor eu dar um A! Sabe de uma coisa? Acho que todos merecem um A! Olhem isso! Hã? Vocês querem fazer a prova super fácil ou a média? Claro que todos vão escolher a super fácil! Vou distribuir as suas provas agora! Eu não sei a resposta! Um pouco de ajuda não machuca! Obrigada, professora! Ela é tão legal! Vou passar as respostas da prova pro Daniel! Shhh! Legal! Eu vou arrasar nessa prova! Eu vou espiar a prova da menina nerd! Ha! Ei! Sem colar! Tanto faz! Eu não preciso da sua ajuda! Eu preciso intervir! Vou colocar a carteira dela bem do lado da Vitória pra ela poder copiar! Ha! Oi, coleguinha! Vamos continuar a prova, né? Escutem, classe! Hã? Hoje, vocês vão desenhar esse cacto! Melhor desenharem bem ou levaram um tapa na mão! Você! Senta direito! Acho que eu vou espirrar! Ah, não! Atchoo! Você espirrou no meu desenho, professora! Não! Claro que eu não fiz isso! Bom, isso significa que você ganhou um F! Ha! Ha! Ah, coitadinho! É o que acontece por fazer um desenho bagunçado! Alguém mais tem algo a dizer? Hmm... Foi o que eu pensei! Quero que desenhem essa bela árvore de bonsai! Vejo que todos vocês estão se saindo muito bem até agora! Ah, não! Eu derramei tinta sem querer! Sem problema, querido! Podemos transformar essa bagunça em algo bem bonito! Agora eu vou usar esse canudo e soprar na tinta! Uau! Agora você tenta! Isso é tão legal! Eu posso pintar só soprando ar no canudo! Ramos de árvore! Vamos adicionar folhas usando um cotonete! Ótimo desenho! Ah! Mandei bem! Graças à minha professora boa! Filas longas pro banheiro são horríveis! Eu preciso fazer xixi! Quem tá lá dentro? Por que esses alunos não podem esperar? Eu preciso me concentrar! Saia! Ótimo livro! Hã? Oh-oh! Tá todo mundo bem impaciente! Já se passou quase uma hora e a professora Má ainda tá no banheiro! Eu preciso me concentrar de verdade! Eu preciso do banheiro, por favor! Que tumulto é esse? Deixa pra lá! Eu vou primeiro! Eca! A professora Má entupiu o vaso! Ok, crianças! Saiam do caminho! O que será que eles têm? Eca! Isso é um desastre! Tá bom! Voltei com proteção dessa vez! Vamos limpar esse banheiro! Eu preciso despejar todos esses produtos diferentes no vaso! Esse tipo de bagunça requer muitas misturas! Agora vamos dar descarga! Isso vai ser uma explosão! Já acabou? Vamos conferir! Uau! Dá pra fazer uma festa nesse banheiro! Ei! O que você tá fazendo? Me dá privacidade! Sai! O grande monstro malvado comeu a princesa! Eu tô escrevendo o mais rápido que eu posso! Eu sou uma boa aluna! Eu tô com sono! Eu nem sei o que eu tô escrevendo! Essa coisa de leitura tá ficando chata! Eu deveria depilar as minhas pernas enquanto estou aqui! Então o príncipe derrubou o monstro! Bom, é uma forma de fazer tudo ao mesmo tempo! Aquele garoto tá dormindo na minha aula! Eu preciso puni-lo! Acorde! É isso! Parece que a vela adormecida quer uma brincadeirinha! Vou botar espuma na palma da mão! E depois vou fazer cócegas no seu rosto com uma pena! Cócegas, cócegas, cócegas! É! Ah! Ah! Eu tô com muita vergonha! Agora todo mundo tá rindo de mim! Quando a professora entrar, o balão vai explodir no rosto dela! Aham! Quem tá pronto pra aprender? Ah! Ah! Ela é a professora Má! Ah! Isso é engraçado! Eu não acredito que todos os meus alunos estão rindo de mim! Ah! 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 E você é a melhor professora de todas! Ah! Ah! E você, Aiden? Ah! Ah! Por que eu? Um mais três é... Três? Quase lá! Eu sabia que tava errado! Olha os meus dedos! Quantos tem aqui? Quatro! Isso mesmo! Você pode escolher dois prêmios misteriosos! Uau! O botão verde e o amarelo! Eu ganhei doces! Quê? Tem um prêmio? Ah! Agora todos querem participar! Bom, vamos corrigir as provas! Ah! Eu tenho que corrigir todas essas! Eu odeio esse trabalho! Já sei! Vou dar uma nota com base no resultado desse dado! Só um A e o restante são Fs? Ops! Caiu um F! Adoro um A! Esse aluno ganhou um F! Sabe de uma coisa? Eu vou dar F pra todo mundo! Ha! 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 No fim das contas, eu adoro esse trabalho! Hã? Caiu num A? Hum! Não! Eu vou dar um F! Ha! 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 Começou em salvar a princesa com um beijo de amor verdadeiro! Aidan! Acorda! Ele está dormido? Ei! Quieto! Shhh! Não acorda ele! Deixa ele descansar! Aqui ele vai dormir melhor com o travesseiro e o cobertor! Hum! Parece que a gente pode dormir na aula! Bons sonhos! Shhh! Já volto! Pra onde a professora está indo? Hã? Uma luz noturna? Ah! Tá bom! Eu também vou dormir! O que está acontecendo aqui? Roupas coloridas? Isso é um absurdo! Isso é uma bomba? Eita! O armário de alguém está prestes a explodir! É melhor começarmos a correr! Isso vai ser divertido! Uau! O que foi isso? Todas as coisas dela ficaram pretas! Deve ter sido uma bomba de tinta preta! Isso é o que você vai usar a partir de agora! Vestido preto, sapatos pretos! Entendeu? Olha pra essa garota! Ela se parece exatamente com a Vandinha! Duas vezes eu, duas vezes escuridão! Uau! É o castelo de um vampiro! Espera! É só o quarto da Laila! O que a Vandinha está fazendo? A melhor maneira de adormecer é mergulhar na escuridão! Esse caixão é onde você deve descansar em paz! Não acredito! Ela realmente vai dormir em um caixão! É confortável! Adeus, amiga! Espera! Não fecha! Alô! Ah! Não! Para! O que você está pensando? A Laila não vai conseguir respirar aí dentro! Vá pra sua cama, Laila! Uma preocupação tão tola! Aqui! Eu tenho um cobertor de unicórnio pra você! Uau! Que macio! Ridículo! Isso sim! Pelo menos eu poderei dormir bem aqui! E a Inês finalmente fez a Laila dormir com um bom e velho conto de fadas! É assim que você afia uma faca corretamente! Tenta! Ah! Eu não acho que uma criança deveria fazer isso! Ai! É um corte muito pequeno! É preciso uma lupa pra ver! Nossa! Muito superficial! Eu tenho uma ideia! Uma tatuagem de ferida? Pronto! Agora você tem uma ferida maior! Uma ferida maior? Ok! Oi! Ai, meu Deus! A Babá Inês não aguentou o enorme corte na mão da Laila! Babá! Acorda! É só uma tatuagem pra cobrir o meu corte pequeno! Ufa! Oh! Tenho uma ideia melhor! Fita? Ah! Isso pode remover essa enorme tatuagem desagradável! Finalmente saiu tudo! Agora é um pequeno corte! Eu tenho um spray pra tratar disso! E um divertido band-aid de conto de fadas! A Babá Inês fez um ótimo trabalho ao tratar da ferida da Laila! Mas é a Laila quem merece um pirulito por ser uma garota corajosa! Obrigada! É hora da Laila organizar todos os seus brinquedos bagunçados! Eu não quero! Seu ursinho de pelúcia vai explodir se você não limpar! Quê? Desculpa! Eu prometo que eu vou limpar agora! O tempo tá passando! É melhor você começar agora! Por favor, Babá! Meu ursinho, não! O que tá acontecendo? Meu Deus! Uma bomba! A Babá Inês tá aqui pra salvar o dia com uma tesoura! O tempo tá esgotando! Parou! Graças a Deus, esse era o fio certo pra cortar! Mas a Laila ainda precisa organizar os brinquedos! E a Babá Inês tem um truque em mente! Olha só! Jogue os brinquedos na cesta que nem rock! Parece divertido! Deixa eu tentar! Uh! É gol atrás de gol! Três pontos pra equipe da Laila! Bom trabalho, Laila! Agora que você marcou todos os gols, vamos deixar isso de lado! E o ursinho também tá salvo! Doces! Tudo que a Laila mais gosta! Foi! Alto lá! Ah! Você deveria comer uma salada! Eu nem pensar! A Vandinha parece ocupada lendo seu livro, mas a Laila está tramando algo! O que esse brinquedo tem? Hã? A Vandinha tá tendo uma visão! Parece que tem uma operação acontecendo aqui! O brinquedo está estável! Ele está levando os pontos agora! Ai não! Ele está piorando! Cadê a doutora Vandinha pra salvá-lo? Deu certo? Sim! Agora a minha parte favorita! Cortar! Gosto de ver a beleza do interior! Parece um estômago cheio! Uau! Olha só as entranhas pegajosas dele! Parece que outra coisa tá deixando o brinquedo doente! Precisamos das pinças pra isso! Vamos ver o que tem dentro! Meu Deus! Um verme! Vômito de arco-íris! Espera aí! Parece o doce favorito da Laila! Peguei! Que visão incrível! Me dá isso! Eu sei que você tá escondendo! Você não me engana! Tem algo aqui dentro desse brinquedo! Uau! Alguém tem um estoque secreto de doces! O segredo vazou! Literalmente! Não! Meus doces! Não acredito que você me enganou! Isso tudo vai pro lixo! Que desperdício! Eu não acredito que os doces estão sendo jogados fora! Pobre Laila! Ou não! Hum! Que sorriso maligno é esse? Ah! Sua malandrinha! Mais esconderijos secretos! Parece que alguma coisa acordou a Laila! Será um monstro dentro do armário! Olha só as as garras afiadas! Ele tá saindo! O que tá acontecendo? Acabou o show! Vandinha! Estávamos chegando na parte boa! Chespa daqui! Tá tudo bem! Era só a Vandinha! Pode voltar a dormir! Espera! Não vai! Eu tô com muito medo! Bom! Oh! Já sei! Isso é como um show de mágica! Olha! Tem um cachecol sem fim ali dentro! Uma montanha de tecido! A Inês teve algumas ideias de artesanato! Ela tá prendendo tudo no teto! Isso vai ficar bom, hein? Uau! Uma cortina! Que nem as camas das princesas! Isso vai proteger a Laila dos monstros assustadores! Amei! Uh! Um delicioso pirulito de laranja! Mas a Laila tá com problema nos dentes! Como ela pode comer seu pirulito? Vamos remover a raiz do problema! Mas essas pinças são tão assustadoras! Isso vai ser rápido e fácil! Quê? Não! Para! Ufa! Você tá louca? Eu vou ligar pra um dentista! Sim, por favor! Venha imediatamente! Estou aqui! Estou aqui! Tá tudo bem com esse dentista? Deixa eu ver esses dentes! Entendi! É um dente quebrado! Essa foi uma parada fácil! Sucesso! Aqui está! Ai, que lindo! É tão pequeno! A fada do dente vai adorar! Babá! Tem uma farpa aqui! Ai, meu Deus! O nível de dor está alto! Eu detecto uma ameaça! Vou pegar o kit de primeiros socorros! Eu vou pegar o alicate! Isso parece doloroso! Você vai usar um alicate pra isso? Sem chance! Ah! Hoje não tá sendo fácil pra Melanie! Essa farpa parecia solitária! Então ela pegou outra! Ah! 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 Cadê? Achei a bomba! Tenho que me apressar! Essa bomba vai puxar a farpa pra fora! Não se preocupa com o machucado, querida! Eu tenho um spray pra tratá-lo! E um lindo band-aid da Little Miss pra cobrir a ferida! Uhul! Perfeito! Que bom que tudo terminou bem! Ah! Eu ouvi alguma coisa! O que foi? Tem alguma coisa no armário! E se for um monstro? Olha só esses olhos assustadores! Babá! O que foi? Tem um monstro no meu armário! Eu juro! Tava logo ali! Talvez eu possa assustar ele com os meus movimentos de dança! Olha só esses movimentos! Ou melhor, vou bater nele com um bastão! Vem aqui, monstro! Cuidado! Saia! Não! Para, doida! Você quase machucou o ursinho dela! Ai, meu Deus! Que boneca violenta! De qualquer forma... Olha, o seu ursinho tá seguro! Eu ainda tô com medo! Sério? Já sei! Esse cobertor de unicórnio vai te fazer feliz! Olha que confortável! Combine-o com uma lâmpada noturna e você vai estar super protegida! Dormir enroladinha sempre salvo dia! Ursinhos de goma são os favoritos da Melanie! Mas a Megan sabe disso? Isso são doces... Eita! Uma faca? Faca? Não me diga que ela vai machucar a Melanie! Ufa! Eu não disse sem açúcar? Você é tão cruel! O que tá acontecendo aqui? Por que é que esse saco de doces está preso na parede? Ai, pobrezinha, não chora! Aqui está um pirulito! Eva! Obrigada, babá! Não! O pirulito tá todo achatado! Chega de açúcar! Tudo bem! Vou pensar em algo, tá? Ah! Aquarelas! Quer fazer alguma coisa legal? Vem aqui! O que é que a babá vai fazer com as aquarelas? Vamos tirar todas as tintas! Enrolar em uma bola e achatar! Certifique-se de que está redondo como a aquarela! Então, diminua! Perfeito! Essa é a maneira perfeita de esconder seus doces! Vamos lá! Cada um tem um! Tchim, tchim! Perfeito! Que delícia! Opa! Lá vem a Megan! Hum... O que vocês duas estão fazendo? Elas parecem estar pintando alguma coisa! Ótimo! Essa foi por pouco! Legumes para o almoço! Hã? Quê? Eu disse nada de chocolates antes do almoço! Olha o que ela fez! Eu juro! Eu não tenho mais chocolate! Então, o que é isso na sua cara? Examinando os arredores! Procurando por açúcar! Açúcar detectado! Te peguei! O que ela vai fazer com o Luigi? Primeiro, vamos ouvir o seu batimento cardíaco! A anomalia está no estômago! Estou feliz por ter a oportunidade de abri-lo! Preciso abrir seus pontos antigos primeiro! Eu posso detectar algo dentro! Uma barriga sorridente! Eca! Eu tenho que abrir também! Os chocolates foram encontrados! Assim como eu detectei! A brincadeira acabou, Melanie! Como você explica isso? Ai, droga! Meu Deus! Tenho que jogar todos esses M&M's fora! E pra garantir que você vai ficar sentada e comer sua salada, vou te prender na cadeira! Você não tem escolha a não ser comer uvas! Não! Ah, ok! Tenho algumas cenouras também! A Babá e a Melanie estão brincando de pique-esconde! Cadê a Babá? Boo! Te peguei! Eu vou te pegar! Haha! Pode tentar! Eu tô chegando! Pronto! Peguei! Ups! O que foi? Do que vocês estão brincando? Eu quero entrar no jogo! Tá bom! Te peguei! Corra! Meu Deus! A Megan acabou de se transformar em um predador selvagem! O que foi? Cadê o papel dessa casa? Cuidado! Ai! Minha mão! Calculando o nível de dor. Porta malvada! Porta malvada! Você não machuca a minha dona! Nossa! A Megan tem as habilidades do Hulk! O que aconteceu com a porta? Megan! Para com isso! Devolve essa porta! Você poderia pelo menos colocar de volta! Ai! Foi um treino e tanto! Agora é hora de resolver o problema! Eu só preciso de um macarrão de piscina e então vou cortá-lo no meio feito um pãozinho! Ele se encaixa na borda da porta e então ela não fecha totalmente e todos os dedos estão seguros! Que inteligente! Agora vamos colocar gelo nesses dedinhos, tadinhos! Uau! Que Barbie linda! Opa! Que desajeitada! A Barbie tá em apuros agora! Isso não tava na nossa lista de tarefas pra hoje! Ai, minha Barbie! Megan! Você pode consertar! Uma boneca quebrada? Eu sei o que fazer! Onde você tá levando ela? O que a Megan tá fazendo com a Barbie? Esse não é o tipo de operação que eu esperava! Ai, minha nossa! A Barbie tá sendo martelada! Hum, tem algo de interessante acontecendo aqui! Sua boneca está pronta! Quero apresentá-la à Barbie Robô! Você gostou? Ela é igualzinha à minha boneca Barbie! O que tá acontecendo? Temos duas bonecas robôs agora? E aí está a Barbie quebrada! Já sei como consertá-la! Primeiro, tenho que cortar todo o cabelo dela! Preciso garantir que o cabelo dela não me atrapalhe! Não se preocupa! Ela não vai ficar completamente careca! É assim que se faz! Agora, vamos juntar todo esse cabelo, colocar uma massinha achatada e enrolá-la na cabeça da Barbie! Quero ter certeza de que vai ficar bem enroladinho! Os membros da Barbie ainda são úteis, então vou prendê-los na parte superior e inferior da bola! Que criativo! Vou cobrir todos os membros dela com massinha! E olha só que brinquedo fofo! Uau! Eu quero brincar com esse cara! Hum, obrigada, babá! Que bom que gostou! Ela escolheu aquela coisa em vez da minha criação! Saia da minha frente! As Barbies têm uma vida tão difícil! A Melanie está com uma forte dor de barriga! Ainda bem que as babás dela estão aqui para ajudar! Vou chamar um médico! Olá, gorotinha! Não se preocupe! Tenho as ferramentas certas para cuidar de você! Deixe eu ver o que tem de errado com seu corpo! Hum, a situação é ruim! Precisamos fazer uma injeção! Eu odeio agulhas! Ameaça detectada! Não machuque a Melanie! Quem diria que a orelha do médico poderia esticar feito um balão! Essa boneca robô voltou! Algumas gotas de água devem desligar você! Água detectada! O meu sistema está com defeito! Funcionou! Mas o médico está com uma orelha de abano! Eu vou dar o fora daqui! O que é que a babá vai aprontar? Borboleta na seringa? A agulha não parece tão assustadora agora, né? A borboleta só vai te dar um beijinho! Feito! Só isso? Nem doeu! Parece que depois do susto, tudo terminou bem! Um delicioso algodão doce combinado com um brinquedo? Olha que legal! Ups! Ela apertou demais! E lá vai o algodão doce! Eca! Meu algodão doce está tão sujo agora! O que há de errado com seu doce? Detectando sujeira! Isso é fácil! Nós só temos que limpar! Aprendi que os humanos gostam de limpar as coisas com água! Então é isso que faremos! Era pra derreter? Algo está acontecendo comigo! O algodão doce da Melanie já era! Ah, não! Que azar! Parece que a Megan não foi construída pra ser a prova d'água! O que está acontecendo? Doces sujos? Eu tenho uma solução pra isso! O que é isso? Parece legal! Uau! Tem um pirulito dentro! Esse cara aí é o único protetor dos pirulitos! Hum! Legal! Alguém leva a Megan ao mecânico! Opa! Parece que alguém é fã da Vandinha! Ela conseguiu todos os detalhes, até a roupa escura! O que você está vestindo? Eu quero parecer a Vandinha! Eu sou muito fã! Escuro e emo? Sim! Eu pareço com ela? Eu não aprovo isso! Limpe sua maquiagem! Eu não quero! A Megan transformou a Melanie numa boneca como ela! Shhh! Apenas finge que tá bom! Parece que a Melanie vai sair hoje! Mas ela não parece gostar muito desse chapéu! Ops! Onde está o seu chapéu? Não sei! Perdi! Tudo bem! Eu posso fazer um pra você! Só preciso de uma manga do meu boletom! Vou amarrar a parte de cima com um nó! Um pouco mais apertado! Prontinho! É um gorro instantâneo! Experimenta! Ficou pior que o outro! Você também precisa de um lenço! Eu não quero que você sinta frio! Isso deve ser o suficiente! Frio ela não passa, mas vai tropeçar porque não consegue ver! Ah!